Portanto, com a palavra, em nome do PSDB, o deputado Pinto Itamaraty. Obrigado, senhora presidente, Erika Cocay, presidindo esta sessão solene, tão importante para o movimento cultural do regno no Brasil, como para a própria Câmara dos Deputados, queria neste momento saudar a mesa, o senador Rodrigo Rolimberg, companheiro desse parlamento enquanto deputado federal, hoje senador, a nossa embaixadora da Jamaica, a quem a gente tem a felicidade de tê-la aqui conosco nesse parlamento brasileiro, Jamaica é um país esse que eu já estive presente por mais de dez vezes, inclusive visitando a residência do Bob Marley, outros artistas também, daqui a pouco eu vou denominar os artistas da Jamaica que eu conheço, que já trouxe para o Brasil, inclusive, em grandes atividades culturais. Queria aqui saudar também a nossa ministra da Secretaria de Políticas e Promoções da Igualdade Racial da Presidência da República, a senhora Luísa Bairros, a quem também a gente agradece a presença. E aqui o Gilberto Leal, coordenador-geral da Coordenação Nacional de Entidades Negras da Bahia, senhora Presidente, nobres colegas e deputados, representantes do reggae no Brasil, pessoas que compõem esta grande força cultural em nosso país, dizer da minha alegria em poder estar participando de um evento de tamanha dimensão, não só para o povo brasileiro, que faz parte dessa cultura, que é o reggae, mas principalmente para o Congresso Nacional, que abre as suas portas para se tratar um assunto de grande relevância dentro da cultura. Dizer que sou de São Luís do Maranhão, cidade na qual me orgulho ter nascido, que tenho como companheiros aqui o deputado Cléber Verde e o Chiquinho Escoço. O Cléber Verde agora citou que eu estou aniversariando, mas por felicidade nossa, eu e o Cléber estamos aniversariando no mesmo dia. O Cléber Verde também. Aqui eu peço uma salva de palmas pelo seu aniversário nessa data de hoje. E para quem não sabe, o Cléber Verde se elegeu comigo em São Luís do Maranhão por cargo de vereador e Deus nos colocou no mesmo, até o presente momento, no mesmo roteiro de vida. Nós nos elegemos duas vezes vereador em São Luís, nos elegemos deputado federal e nos reelegemos deputado federal. Estamos aqui, hoje, representando não só o Maranhão, mas como o nosso Brasil. Dizer que lá em São Luís é conhecida nacionalmente e internacionalmente como a cidade do reggae, como Jamaica brasileira, cidade dos azulejos, cidade do amor, a cidade onde todos têm vez. Dizer aqui, nesse parlamento, que lá em 2000, ainda em 2000, quando eu era apenas um pré-candidato a vereador, já nascia um projeto de lei do dia do reggae em Salvador, Bahia. E tenho aqui que fazer esse reconhecimento por um vereador lá de Salvador. Em 2002, eu já vereador, eu criei o dia municipal do reggaeiro. A diferença, o dia municipal do reggae, tenta prestigiar, homenagear e reconhecer a sua musicalidade, a cultura. E o dia municipal do reggaeiro é reconhecer o cidadão que participa deste movimento. E lá em São Luís, nós criamos o dia municipal do reggaeiro, que é homenageado o reggaeiro no dia 5 de setembro de cada ano. Eu vou pedir para a nossa presidente, em nome do meu partido, da liderança, para multiplicar ou triplicar o nosso tempo, porque nós queremos fazer um relato bem maior aqui, com a vossa permissão. Então, lá em São Luís, nós criamos o dia municipal do reggaeiro. Eu tinha um colega de deputado estadual, Alberto Franco, que, pelo nosso trabalho na cultura, ele criou o dia estadual do reggae. E aí, eu saí do Maranhão e venho para Brasília, venho para o Congresso Nacional, como deputado federal. E aqui encontro o meu colega Rodrigo Hollenberg, que foi o autor do projeto de lei, que deu origem a esta data. A proposta inicial do meu colega era 6 de fevereiro. Para quem não sabe, 6 de fevereiro foi a data que nasceu o rei Bob Marley, 6 de fevereiro de 1945. E eu, por um conhecedor de causa da vida profissional, da vida familiar, da vida cultural do Bob Marley, eu apresentei um projeto modificativo, sem tirar a essência do nobre autor, e propus para o dia 11 de maio. Porque nós, é uma prática de nós lembrarmos sempre do dia em que a pessoa faleceu. O dia que nasceu é em vida. Depois de morto, a gente lembra normalmente o dia do seu falecimento. E eu transferi esta data com o apoio dos meus colegas da Comissão de Educação e Cultura para o dia 11 de maio. Data que está sendo comemorada hoje aqui na Câmara, e amanhã, 11 de maio, será uma comemoração em todo o Brasil. Esta data é comemorada em várias cidades brasileiras. Vários municípios do Maranhão também criou ou criaram o Dia Municipal do Regueiro. E aqui eu quero fazer um reconhecimento aos meus colegas do Estado do Maranhão, que são responsáveis também por difundirem este movimento em todo o Brasil. Eu quero citar aqui o Fausto Baidu, que é um dos maiores líderes de uma banda brasileira chamada Tribo de Já, que nasceu nos guetos de São Luís do Maranhão, com uma formação de seis artistas, seis profissionais músicos da Escola de Deficientes Visuais, naquela oportunidade chamada Escola de Cegos, que levou o nome do reggae, que levou o nome do Maranhão, que levou o nome do Brasil, mundo afora, levou para o continente europeu, levou para vários continentes e levando sempre o nome da nossa cultura brasileira. O Fauzi, que teve a oportunidade de fazer ou participar dos festivais lá na Jamaica, em Kingston, em Montigo Bay, em Outro Unidos, na Jamaica, hoje ele levanta essa bandeira no Brasil inteiro. O Fauzi é uma das expressões que tem o orgulho de levantar a bandeira do reggae no Brasil e fora deste país. Assim como o Fauzi, nós tivemos várias pessoas, aqui eu quero citar dois nomes, que com a força do reggae, com a força do movimento, que na qual eu sempre abracei e continuo abraçando, elegeram dois vereadores em São Luís. Foi o Adhemar Danilo, na década passada, e após a minha eleição, já em 2004, elegeu também o Luiz Fernando, conhecido como Ferreirinha, proprietário de uma das maiores aparelhagens de som do Maranhão. Também elegeu o vereador com a força da cultura do reggae, com a força do movimento, com a força desse estilo musical. E aqui eu estou também reconhecendo o meu Maranhão, os maranhenses e todos aqueles que me colocaram aqui no Congresso Nacional. Por isso hoje eu falo com muita veemência, com muita dedicação e com muito orgulho de levantar esta bandeira no Brasil, de levantar a bandeira nos Estados Brasileiros, de levantar a bandeira no Maranhão. Reconhecer aqui que tem um grande companheiro chamado Nat Naysson, que ele faz há vários anos, desde quando completou o primeiro ano da morte de Bob Marley, ele faz essa festa em homenagem pela passagem do Bob Marley em São Luís. Então um abraço ao Nat Naysson. Mas tem vários deles. Nós temos, além do Naysson que eu falei, nós temos o Serralheiro, nós temos o Tassílio Selecta, nós temos o Luzico, temos aí o Marcos Vinícius. São muitas as pessoas que fazem parte deste movimento, um movimento forte, um movimento cultural. Mas dizer que Bob Marley foi o principal responsável por difundir esta música do planeta. Bob Marley tinha nas suas letras, letras muito contundentes, a forma de mostrar a sua revolta contra aqueles que tentavam pisar ou tentavam botar para trás as minorias. O Bob Marley conseguia, através das suas letras, falar em nome do povo jamaicano, falar em nome do povo do planeta, a sua revolta contra a corrupção, contra as maldades, contra aquilo que era a falta de oportunidade para os menos favorecidos. O Bob Marley esteve no Brasil em 1980, mais precisamente no mês de março, quando naquele momento o seu jatinho desceu em Manaus. e lá não queriam deixar o Bob Marley seguir viagem no Brasil. Com muita dificuldade, o Bob Marley conseguiu seguir viagem. Veio a Brasília, esteve no Rio de Janeiro, e lá ele participou, com alguns artistas brasileiros, de uma chamada pelada de futebol. O Bob Marley foi no unido destino, por determinação de Deus, um ano depois, morre em Miami. Mais precisamente, no dia 11 de maio de 1981. E o Bob Marley morreu muito novo, era muito jovem, mas com toda a sua juventude, o Bob Marley conseguiu fazer história no planeta. O Bob Marley conseguiu levar o nome do seu país e o nome dos menos favorecidos. Então, nós devemos, fundamentalmente, a evolução, a grandeza do estilo musical, ao Bob Marley, que isso começou lá nos anos 60, na década 70. E isso fez com que o Brasil também aderisse a esse estilo musical. E não é só no Maranhão, em Brasília o reggae é muito forte, em Salvador, Bahia o reggae é muito forte, em São Paulo, no Rio de Janeiro e outros estados brasileiros. Desta forma, a gente fica orgulhoso e fala aqui com conhecimento de causa, eu que estive na Jamaica por mais de 10 vezes, tratando do assunto da música reggae dos artistas jamaicanos, nos Estados Unidos, em nome do reggae, estive na Inglaterra, na França, na Bélgica, na Holanda, na Suíça, tudo buscando conhecer mais o nome do movimento reggae, porque o reggae é oriundo da Jamaica, mas ele está espalhado no mundo inteiro e é muito forte dos países europeus também, muito forte. Desta forma, senhora presidenta, autoridades que compõem a mesa, eu aqui não poderia deixar de citar o Gilberto Gil, que foi uma das pessoas que muito contribuiu também para levar o nome do reggae, a banda Cidade Negra, que além de ter andado em todo o Brasil, participou de vários festivais no mundo e na Jamaica, também no São Espreche Reggae Festival na Jamaica. O Night Roots, que inclusive nasceu aqui no Distrito Federal em Brasília, e muitas outras bandas como tem no Maranhão, e agora o colega Cléber Verde falou que no Maranhão tem mais de 200 aparelhagens de som, que fazem festas com músicas mecânicas, e aparelhagens lá no Maranhão são denominadas de raidolas, raidolas. Mas tem, talvez seja o Estado com o maior movimento econômico extraído desta força cultural, extraído do reggae, onde emprego dezenas e centenas e milhares de pessoas, é responsável por uma boa parte do movimento econômico daquele Estado e da nossa capital, bandas, estúdios de gravações, e agora também o colega Cléber Verde citou o nome do jamaicano, o Norris Cole, que inclusive fui eu que fui buscar o Norris Cole em Kingston, capital da Jamaica, para levar no chão para São Luís. Assim como eu levei o Gregor Eisekis, eu levei o John Holt, eu levei a Dona Mery, que fui buscando... Obrigado, Sr. Presidente. Fui buscar a Dona Mery juntamente com um colega natinais na Inglaterra, como a Judy Bolt, entre outros, outras dezenas, centenas de artistas, como foi o caso também do Eric Donaldson, que fez muito sucesso no Brasil, rodou em todas as cidades brasileiras. Todos esses grandes artistas eu trouxe para o Brasil. E Gregorio, para vocês que compõem o movimento reggae brasileiro, o último show do reggae no Brasil foi feito em São Luís do Maranhão, em 2009. Eu fui buscar na Jamaica o Gregorio e o John Holt, que era um sonho dos maranhenses, e consegui botar no mesmo palco daquela oportunidade de dois artistas. O Gregorio foi dado para ele pela coordenação para ele fazer uma hora de show. Ele fez duas horas e meia. Ali aconteceria para o Brasil a sua despedida no último show em solo brasileiro, porque no ano seguinte o Gregorio vinha ao seu falecimento. O John Holt ainda está, que é do mesmo período também, da mesma época... Eu agradeço a sua compreensão. Mas é importante a gente falar com esse conhecimento de causa. Talvez poucas pessoas no Brasil que estejam tendo essa oportunidade de falar no parlamento brasileiro tenha tanto conhecimento, tanto quanto eu, para falar em nome desta nação, em nome desse povo, dessa cultura tão forte que é o reggae. Então, tanto o Gregorio, como o John Holt, Jacob Kille Miller, toda essa turma eram mais ou menos nessa mesma época. Eram da mesma escola do Bob Marley. O chamado, que é mais completo o nome, é Bob Nesta Marley. Que completa agora mais um ano de falecimento. Senhora Presidenta, autoridade desta mesa, meu colega senador Rodrigo Rolembéi, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a todos, agradecer ao meu Estado, agradecer aos grandes companheiros que lá fazem e fortalecem esse movimento cultural, reconhecer aqui a força de todos, o Adão que representa lá um grande movimento negro em São Luís do Maranhão, vários donos de aparelhos de som, o Maranhão, hoje, tem mais de uma dezena de programas especializados em reggae, nas principais emissoras de rádio na cidade, que vai da Rádio Cidade, a Rádio Difusora, a Rádio Mirante, a Mais FM, entre outras, programas especializados de TV. E nós fazemos parte desse crescimento e desse movimento cultural em nosso país. Aqui ficam os meus agradecimentos, o reconhecimento da força popular desse movimento cultural, agradecer aqui as autoridades que reconhecem o reggae como movimento cultural, e mais uma vez, que leve o nome aqui da cultura reggae, que é oriunda da Jamaica, ao nosso povo jamaicano, a quem a gente se sente companheiro, a quem a gente, quando a gente chega na Jamaica, a gente se sente em casa. Uma relação que nós temos de amizade, uma relação que nós temos com os artistas da Jamaica, que isso facilita o nosso cotidiano. Então, aqui, eu quero, em nome do deputado Rodrigo Hollenberg, que foi autor do projeto, eu que fui o relator do projeto que deu origem ao dia nacional do reggae, ao ex-deputado Alberto Franco, que foi autor do projeto do dia estadual do reggae no Maranhão, ao nosso velhador de Salvador, que foi o responsável lá pelo dia municipal do reggae em Salvador. E o reggae lá em Salvador foi de autoria do velhador Carlinhos, companheiros na oportunidade lá em 2000, que foi também uma ideia da força cultural de Salvador, de alguns radialistas que trabalhavam com os programas de reggae em Salvador, que deram as ideias. E o Carlinhos, companheiro, ele pegou e criou o dia municipal do reggae lá em Salvador. Aqui ficam os nossos agradecimentos, reconhecendo a força e a contribuição das bandas brasileiras, da tribo de Já, da Cidade Negra, Nath Routes, das bandas maranhenses, da capital Routes, Filho de Já, Legenda, Raiz Tribal, enfim, todos os que eles contribuem. No mais, esperamos, no ano que vem, ainda continuar nesse parlamento, e vamos estar com o poder de Deus, Nossa Senhora, para poder fazer um evento, não só desse tamanho, mas multiplicado por 12, por 13, por 4, e convidar todos os amigos de todas as cidades do nosso país, de tal forma que possa vir participar de mais um evento. E não tenho dúvidas que isso aqui está marcado na história do Parlamento, está marcado na história do Congresso Nacional, está marcado na história do Brasil. Que pela primeira vez, o reggae ganha um espaço dentro do Parlamento para poder falar, poder discutir, e eu poder transmitir, em nome de todos os companheiros aqui, todos os amigos, em nome de todo mundo desse país, poder transmitir esta mensagem, em nome de todos. Senhora Presidenta, eu fico muito agradecido pela contribuição, pela colaboração, e a complacência pelo tempo que teve com o seu nobre colega. Muito obrigado.